Alô Adailton do Rio de Janeiro, segue aqui seu banjão conforme a sua compra aí emersonbrasamusic.com.br, a sua emoção em primeiro lugar, esse vídeo vai estar disponível também no meu canal do Instagram, me segue lá emersonbrasamusic, beleza rapaziada? Quer comprar banjo, quer participar das IFAS, me chame no WhatsApp 11 947282488, compartilha aí, valeu, valeu!